Música Olá, o Notícias da Câmara desta quinta-feira, dia 19 de novembro, começa falando sobre imunização contra a Covid. O município de Natal ampliou o prazo para a segunda dose da Pfizer. Quem tomou a D1 do imunizante até o dia 30 de setembro já pode receber a D2. Lembrando que o intervalo entre as doses da Coronavac continua de 28 dias e a D2 da Oxford está disponível para quem tomou a D1 até 20 de setembro. E ainda sobre o assunto, um ponto de vacinação contra a Covid será instalado na Praça de Mirassol a partir desta sexta-feira, após o tradicional acendimento da árvore natalina. O local vai funcionar de quinta a domingo, das seis até às dez horas da noite. O posto vai aplicar a primeira, segunda e terceira dose dos imunizantes disponíveis para a população. E falando sobre vacinação, esta semana o Ministério da Saúde anunciou a aplicação da terceira dose para toda a população adulta. No Rio Grande do Norte, a CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde Pública ainda se prepara para o novo cronograma de imunização da D3. Apesar do anúncio do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte ainda não definiu o cronograma de vacinação da D3 para os potiguares acima de 18 anos. A imunização avançará de acordo com a quantidade de vacinas disponíveis. Nós reunimos ontem a Câmara Técnica Estadual de Vacinas para discutir justamente como será essa vacinação das pessoas acima de 18 anos. Porém, a gente ainda não recebeu o quantitativo de doses necessárias para essa vacinação e aí a gente está aguardando esse quantitativo para planejar como será. Se a gente vai fazer escalonamento de idade ou se a gente vai abrir para todo o público acima de 18 anos. De acordo com o último levantamento da CESAP, cerca de 70% dos potiguares estão aptos a tomar a D3. No caso das pessoas imunizadas com a Janssen, antes do reforço, será necessário tomar a segunda dose. A vacina da Janssen agora terá a segunda dose. Então não será mais um esquema de dose única, será um esquema com duas doses, com intervalo de dois meses entre a primeira e a segunda dose. E após os cinco meses, a pessoa também terá que tomar a dose de reforço. O Ministério da Saúde recomenda que a D3 seja aplicada com um imunizante distinto das doses anteriores. A terceira dose deve ser feita com um esquema heterólogo, ou seja, diferente do que você tomou a primeira e segunda dose. Para quem tomou Coronavac e AstraZeneca, a priori se recomenda o uso da vacina da Pfizer. E para quem tomou Pfizer, primeira e segunda dose, ainda não ficou esclarecido pelo Ministério da Saúde se ela vai tomar Pfizer novamente como terceira dose ou se ela vai tomar vacina de outro tipo. A gente está aguardando esses esclarecimentos. Segundo a coordenadora de imunização da CESAP, a dose de reforço é fundamental para a proteção contra a doença. Estudos demonstram que com o tempo a imunidade tem uma caída, uma caída na imunidade do sistema imunológico da pessoa que tomou a vacina. Então é importante que as pessoas tomem a D3 para que passem mais tempo protegidos contra a Covid-19. E também a questão da contaminação. Quem está vacinado propaga menos esse vírus. E olha só, a Prefeitura de Natal decretou o retorno das atividades presenciais com 100% dos estudantes de todos os níveis, tanto na rede pública quanto na privada em Natal. A liberação levou em consideração o entendimento do Comitê Científico de Enfrentamento à Covid. E apesar da decisão, é preciso que todos os protocolos e regras de enfrentamento ao novo coronavírus sejam respeitados. Após ficar um ano fora do calendário de eventos da cidade devido à pandemia, a FENACAM, Feira Nacional do Camarão, voltou a ser realizada este ano. O evento promete aquecer o mercado da carcinicultura do Rio Grande do Norte, que já foi o maior produtor do crustáceo no país. Desde a última terça-feira, o Centro de Convenções de Natal vem recebendo produtores da carcinicultura e aquicultura dos quatro cantos do mundo. No local está sendo realizada a Feira Nacional do Camarão. Um dos diferenciais da edição deste ano é o Espaço Gourmet, que conta com a degustação de diversos frutos do mar. Durante o evento serão realizadas 43 palestras sobre as novas tecnologias para o setor. Nós temos dois simpósios do mesmo tamanho, o simpósio internacional da carcinicultura, que é do camarão, e o simpósio da aquicultura, que envolve tudo, de ostra a peixe marinho. É juntar a cadeia produtiva, aquela pessoa lá do campo, com quem tem as tecnologias. Você sabe que é muito difícil, é muito espalhado. Nós estamos falando da Bahia, lá do final da Bahia, até o Piauí, e o Maranhoto no livro está bem representado este ano. Então é muito difícil você chegar com essas informações. E aí nós estamos trazendo para os produtores conhecerem quem detém as tecnologias, e nós estamos trazendo a tecnologia para conhecer os produtores. Essa é a 17ª edição da Feira Nacional do Camarão. O evento segue até esta sexta, com palestras durante todo o dia e as exposições, que acontecem das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Todos os dias, começam às 8h30 da manhã com as palestras. Cada palestra é normalmente de 40 minutos. E depois das palestras que terminam, 1h da tarde tem um almoço, nós chamamos um festival gastronômico, tem um pessoal que fornece peixe, camarão, o que você quiser, de frutos do mar. E à tarde, às 2h, até às 10h da noite, tem a feira, que é um grande atrativo, realmente, que eu sei ver tudo. Inclusive na feira, este ano, a primeira vez, nós temos chamado Espaço Gourmet, que é, que eu digo assim, onde está lá as delícias da culinária potiwá. A feira reúne empreendedores do setor de todo o país. João Manuel veio de Campinas para o evento. Além de ser expositor, ele ministrará uma palestra sobre a produção de camarão sem o uso de antibiótico. O uso de antibióticos vai acabar sendo banido do mundo muito rapidamente, porque bactérias estão desenvolvendo resistência, então precisa preservar os antibióticos para uso humano, para cuidar de humanos apenas. Então, é possível fazer produção de camarão sem antibióticos, cuidando do conforto, cuidando de alimentação e uso de alguns aditivos naturais que controlam bactérias e outras situações, e principalmente aumentando a capacidade do sistema imunológico. Segundo Itamar Rocha, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, além de movimentar a economia, o evento será importante para a retomada do setor durante a pandemia. Está todo mundo muito esperançoso que a gente possa entrar em 2022, voltando à exportação, com melhores condições de produção, é o que nós queremos. A sétima parcela do auxílio emergencial já está disponível para os beneficiários nascidos em novembro. Priscila Miranda tem mais informações. A partir de hoje, dia 18, pessoas inscritas no Cadastro Único de Saúde ou trabalhadores informais nascidos em novembro, já podem sacar a sétima parcela do auxílio emergencial 2021. O dinheiro já foi depositado nas contas digitais da Caixa Econômica em 30 de outubro. A novidade é que o valor que só poderia ser movimentado por meio do Caixa Tem, agora também poderá ser transferido para uma conta corrente sem custo para o usuário. Neste ano, a rodada de pagamento será feita no valor de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil da família. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7 da manhã às 10 da noite. Além disso, o beneficiário pode consultar o auxílio.caixa.gov.br. Priscila Miranda, para o Notícias da Câmara. E olha só, a bancada federal composta por oito deputados e três senadores do Rio Grande do Norte encaminhou as emendas impositivas ao Congresso Nacional. O valor é de R$ 212 milhões das chamadas emendas de bancada e cada parlamentar contará com R$ 17,6 milhões de emendas individuais. A previsão é destinar parte deste dinheiro para a construção do Hospital Municipal de Natal, duplicação da reta tabajara e ainda realização de cirurgias eletivas e manutenção de hospitais regionais do Estado, além da construção da barragem do Alívio em Lages, entre várias outras ações do Executivo Municipal e Estadual. Vamos agora aos assuntos do Legislativo. Em sessão ordinária, os parlamentares aprovaram o Plano Plurianual. O projeto estabelece metas e diretrizes para o orçamento da Prefeitura no quadriênio 2022-2025. A Câmara Municipal concluiu nesta quarta-feira a votação do Plano Plurianual. No total, foram apresentadas pelos parlamentares 384 emendas, 252 terminaram aprovadas. A líder do governo na Casa fez balanço positivo da votação. Nós conseguimos aí, em três dias, fazermos a análise de 384 emendas, concluímos a votação de 252 emendas aprovadas ao Plano Plurianual. Esse documento é fundamental para Natal. Todas as ações, todas as metas, tudo aquilo que você sonha para o seu bairro, para a sua rua, enfim, estão dentro desse documento. Então é importante que nós façamos essa discussão com bastante intensificação. concluímos no prazo estabelecido e agora a matéria segue para a sanção do prefeito. O PPA dispõe sobre programas, projetos, prioridades e atividades da administração municipal para as despesas da capital. No terceiro e último dia de debates, 127 emendas foram retiradas e cinco foram prejudicadas ou rejeitadas. Em seu primeiro mandato e já como líder da oposição, a vereadora Brisa Braque apresentou quase 60 emendas. Dentre elas, destacou a que garante 11 milhões para a distribuição de absorventes às mulheres em vulnerabilidade social. Nós aprovamos um projeto de lei que trata dessa questão, que já previa a lei da política pública de distribuição de absorventes para as mulheres em situação de vulnerabilidade e hoje nós estamos concretizando para que esse projeto de lei possa ser executado. Nós inserimos dentro do PPA a ação e as metas da distribuição desses absorventes. Apesar da análise positiva da votação, disse que questões relevantes ficaram de fora. Podemos destacar aqui o processo dos benefícios eventuais, da política para a população em situação de rua. Acho que esse é um tema que a gente avançou pouco nesse plano plurianual. Temos outros desafios, como a questão da regulamentação das EPAs, que tem toda a ligação com o debate que a gente tem feito da revisão do plano diretor aqui dentro também da Câmara Municipal. Mas acho que a gente tem conseguido avançar no sentido de equilíbrio. Temas como o fortalecimento da proteção aos direitos da criança, a causa animal, o meio ambiente e ações voltadas para as mulheres foram contempladas em emendas do PPA. Nós encartamos duas emendas ao plano plurianual visando o fortalecimento da garantia dos direitos da criança e do adolescente. Uma dessas emendas era ampliando os recursos destinados à manutenção dos conselhos tutelares aqui da cidade de Natal. E também apresentamos uma outra emenda que é a implementação de um centro de apoio a crianças e adolescentes vítimas de violência, sobretudo violência sexual, que será executado na parte da Secretaria Municipal de Igualdade Racial e Direitos Humanos, a CEMID. Em Catão do PPA voltamos a estabelecer o objetivo de plantar até 50 mil árvores na cidade. Vamos agora plantar no começo do ano, em acordo com a Prefeitura, 10 mil árvores em Natal, as primeiras 10 mil árvores em 100 dias. E agora no final houve uma emenda que foi de tentar equacionar e acabar com essa coisa tão atrasada aqui em Natal que são as carroças. Não tirar o emprego dos carroceiros de forma alguma, mas substituir essas carroças. Esse transporte animal por carroça é coisa do passado, é coisa da Idade Média, uma cidade moderna. Não pode mais se permitir isso. Tem que profissionalizar, modernizar o transporte dos detritos em Natal. Nós tivemos o aumento de campanhas educativas contra a violência à mulher, tivemos o aumento de 100% nos veículos para a Patrulha Maria da Penha, nós tivemos também a inclusão da participação da população na instalação de ecopontos, nós tivemos a inclusão da colonoscopia necessária para a detecção do câncer coloretal, ou câncer de intestino, que hoje mata, em segundo lugar, homens e mulheres. Tivemos hoje uma importante vitória, que foi a aprovação da emenda, que amplia o número de reformas no CEMEIS, Centros Municipais de Educação Infantil. Nós temos, durante esse período de mandato, percorrido dezenas de escolas, CEMEIS, unidades de ensino da Rede Municipal de Educação, e visto de perto a situação difícil que passam os estudantes, os professores e toda a comunidade escolar da cidade do Natal. Embora aprovada, uma emenda que gerou debate foi a da vereadora Divaneide Basílio sobre a trans-cidadania. No entanto, a parlamentar lamentou não ser aprovada a proposta que previa a relocação de pessoas em situação de moradia irregular. Nós conseguimos continuar aprovando emendas importantes, como do trans-cidadania, como emendas para comunidades e povos de matrizes africanas, para o direito dos animais, para academias de terceira idade em várias regiões da cidade. Também tivemos a emenda que foi rejeitada, que é uma emenda que para nós era muito importante, que pudesse ter entrado, porque ela falava do reassentamento, da realocação de pessoas em habitações irregulares. Os conselheiros tutelares de Natal e Grande Natal foram homenageados em sessão solene no plenário da Câmara na manhã de hoje. A iniciativa foi da vereadora Camila Araújo. A Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Tutelares e Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, presidida pela vereadora Camila Araújo, homenageou os conselheiros tutelares em sessão solene, no dia em que essa homenagem também é prestada nacionalmente. Dia 18 de novembro é um dia importantíssimo para o nosso Brasil. É o dia de homenagear os conselheiros tutelares, o dia nacional do conselheiro tutelar. Estes heróis da infância são os conselheiros tutelares, que é a luz do túnel daquela família que está desesperada, sem saber aonde recorrer, quando o direito da criança está violado ou na ameaça dessa violação. São os conselheiros tutelares responsáveis por requisitar os serviços públicos para garantir o direito da criança e adolescente. E essa garantia é com absoluta prioridade, com absoluta primazia. Na sessão solene foram homenageados ao todo 57 conselheiros tutelares de Natal e da Grande Natal. Essa homenagem é muito importante para nós, conselheiros tutelares, que zelamos pelos direitos da criança e do adolescente. Uma homenagem dessa, ela dá visibilidade à nossa profissão, ela dá visibilidade ao nosso trabalho, para que a sociedade possa entender o que é esse trabalho, o que é o conselho tutelar, e também ajudar nessa garantia de direito. É um dia especial para todos nós, conselheiros, sermos reconhecidos pelo coadizelador da criança e do adolescente. É um dia importante, um dia nacional, uma luta que nós temos vivenciado dia a dia. E o reconhecimento, aqui a gente tira isso aqui como reconhecimento do nosso trabalho. Os parlamentares também prestigiaram a solene e destacaram a importância em homenagear essa profissão que interfere diretamente na política de proteção à criança e adolescente. A importância de enaltecer o trabalho que os conselheiros tutelares fazem aqui na nossa cidade, em defesa da criança e do adolescente, resguardando seus direitos. Então, esse é o momento de nós estarmos prestigiando cada um ou cada uma que faz esse trabalho de blindagem, de proteção às crianças e adolescentes da nossa cidade. Hoje nós estamos comemorando o dia do conselheiro tutelar em todo o país. E Natal não pode ficar de fora dessa homenagem. Aonde vamos externar a importância de todos os conselheiros com a cidade de Natal? Para mim é de fundamental importância que se crie cada vez mais conselheiros junto ao Capitão de Natal, porque há muitas crianças ainda para ser assistidas. Esteve presente na solene a vice-prefeita de Parnamirim, Kátia Pires, para prestigiar e homenagear os conselheiros do município de Parnamirim. Para nós é uma satisfação muito grande, todos nós, parnamirinenses, por essa honrosa homenagem aos profissionais, os conselheiros tutelares que dedicam o tempo, o amor a essa profissão tão importante que é ser um conselheiro tutelar, aquele que identifica o conflito familiar, aquele que identifica os abusos de crianças. Os 36 anos de fundação da Associação Patriota de Karatê foram lembrados pela Câmara Municipal de Natal em Sessão Solene, realizada por propositura do vereador Hermes Câmara. A Câmara Municipal de Natal realizou Sessão Solene em homenagem aos 36 anos da Associação Patriota de Karatê. A solenidade foi proposta pelo vereador Hermes Câmara. O Karatê Patriota, ele representa o sinônimo de família, ele representa amor ao esporte e não poderíamos deixar de celebrar essa data. Eu que venho do esporte, eu que sou atleta do judô, sou atleta do jiu-jitsu, eu sei o que é fazer esporte amador em Natal e ver essa dedicação dessa família patriota. A Ana Majúcio quer essa homenagem. Fundada pelos irmãos Marcos e Júlio Patriota, a associação é responsável por implantar o Karatê nas escolas de Natal, dando credibilidade à modalidade. Ter o trabalho reconhecido é motivo de muito orgulho e sensação de dever cumprido. É uma honra, é uma felicidade muito grande porque a gente sente que o trabalho foi feito com carinho, com amor, com dedicação e eu fico, assim, sem palavras até para agradecer. E o meu sentimento hoje é de gratidão por todos esses alunos que eu formei na vida e que hoje fazem com que eu me esforce mais ainda para manter essa chama acesa. É uma grande conquista. Durante a solenidade foi entregue um diploma de reconhecimento a atletas, professores e pessoas ligadas ao Karatê. É o caso do Karateca Iago Medeiros, que há 15 anos se dedica ao esporte. Ele destaca que o Karatê foi a oportunidade para grandes experiências na vida pessoal e profissional. O Karatê representa tudo na minha vida, até porque foi onde eu consegui ter uma oportunidade de estar vivendo experiências únicas e isso agregou muito na minha formação e experiência como atleta, também como professor agora e toda a filosofia que o Karatê traz como pessoa. Então, isso foi muito importante para mim. Um dos mais antigos alunos da associação Arley Andrade viu no Karatê uma contribuição para a sua formação como cidadão. Para ele, ser homenageado é um orgulho imenso. É uma grande honra receber esse reconhecimento pelos anos de atleta que fui aqui no estado. Eu fui campeão brasileiro, campeão do Gernes, atleta do Gernes. Então, é uma grande honra, um grande prazer e esperar de algum modo continuar contribuindo para o esporte, tentando ser um bom exemplo para a criançada, exemplo não só de atleta como também de profissional, de cidadão. Eu acho que é isso que é a finalidade do esporte. Vamos ao nosso giro de notícias. No minuto, Câmara aprova plano plurianual com metas até 2025 para Natal. G1 RN, RN, registra aumento de 13,3% no nascimento de bebês prematuros, aponta ISD. Agora RN, CESED determina prioridade para a investigação do assassinato de farmacêutico em Natal. Grande ponto, operação do MPRN combate tráfico de drogas no Ceridó. Tribuna do Norte, Natal, autoriza retorno de 100% dos alunos em escolas e universidades na capital. Bom, e eu me despeço por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho